Olha só, uma noise. Uma noise, não. Um turzinho sozinho ali, meio destacado. E a gente já viu ele fazendo isso. Por que ele faz isso, Bruno? Não, a gente já viu ele fazendo isso no mapa titulatório. Vai tomando o chumbo das costas e tem na frente também, agora. Acho que ele deitou. Não deitou, não. O cara tá sem arma, tá sem arma. Ah, ele tá pelado! Que isso, irmão! Mano, esse moleque brinca de jogar. E pega o povo, pega o povo, gordoais! Pegou, meu parceiro! O que o Turzinho tá fazendo, gordoque? Já conseguiu ali duas eliminações. Ó, ele tá indo atrás da terceira. Olha a tripla, olha a tripla! Ele vai levar tudo sozinho! Que isso, irmão? Tem que tomar cuidado, hein. Ele tá indo pra capital ali, tá destruindo quem aparecer na frente. É muita confiança! Olha os crias! Olha os crias do outro lado! É só o ancião, é só os melhores, fazendo história! Turzinho, baque! Que loucura! Pega o terceiro, meu Bruno! Incrível! Incrível!